Olá, sexta-feira de frio e chuva aqui em Porto Alegre, dia 5 de julho. A estação está entrando no ar com as notícias de arte e cultura. É, e um dos nossos assuntos de hoje é o documentário A Borda da Vida, da diretora Camila Bauer. Também vamos falar do novo programa que estreia neste sábado na rádio FM Cultura, Gingado. Tem também a agenda com as atrações para o final de semana que está chegando e quem está aqui no estúdio para fazer o som é o Marcelo Corsetti. E começamos o programa falando sobre o documentário A Borda da Vida, que tem sua pré-estreia hoje no Café Fonfon. O filme, em curta-metragem, retrata a relação da atriz Liane Venturella com a sua mãe, Lia Regina, que tinha 93 anos. E quem está aqui para nos dar os detalhes é a própria Liane Venturella e a diretora do documentário, a Camila Bauer. Olá, sejam bem-vindas. Bem-vindas. Olá. É um prazer estar aqui. É uma alegria esse reencontro sempre. Sempre, sempre. É uma alegria recebê-las. Pois então, A Borda da Vida, hoje, vai estar lá um pré-lançamento. É um projeto que teve o apoio do FACA, com a direção da Camila Bauer. E vai estar lá no lançamento do Café Fonfon, sem a nossa protagonista. Mas lá estaremos nós, para honrar tudo. É um filme que ficou tão bonito, tão bonito. E não é exatamente... É com a Lia, que é minha mãe, mas não é só sobre ela. É sobre a relação de vocês e a rotina de cuidados com ela. E fala sobre todos, não é? Exatamente. Fala sobre todos nós que temos que cuidar dos nossos ancestrais. Daqueles que cuidaram de nós, que vieram antes. Exatamente. Então, não é algo particular. É óbvio que eu estou envolvida sentimentalmente, emocionalmente, assim, segurando. Mas é sobre todos. Quanta gente, cada vez mais, a faixa etária está ficando... Cada vez mais longevos. Exatamente. E quem é que cuida? Como é que você concilia o seu trabalho? Como é que você concilia a sua vida com cuidar do outro? É difícil? Parece que não vai dar tempo. Parece que não tem como. O idoso vai ficando naquela situação que ele está ali, mas parece que ele não faz parte da sociedade. Como é que você integra esse idoso na sociedade? Como é que você dá a dignidade de uma vida ativa? E eu acho que a borda da vida é sobre isso, não é, Cami? Pois é, Camila. Como você se envolveu nesse projeto? Não é que trata, como a Aliane disse, dessa relação entre as duas, mas muito mais do que isso. A gente teve vontade de fazer esse filme, na verdade, fiquei com muita vontade, por observar a relação delas. E, observando, a gente trabalha com teatro. Então, vendo ela nos ensaios, vendo ela quando a gente escrevia projetos, leva nos ensaios. A gente ensaiou o franquinho inteiro com a dona Lia nos ensaios. Escrevia projetos até tarde, ela estava ali junto. Ia ver algum vídeo, ela estava junto. Então, por observar essa relação, o jeito que a Aliane achou de integrar a mãe dela no trabalho e na vida. Em tudo, assim, não tinha uma separação, né? A gente já pensava os horários, as coisas, a partir da disponibilidade da dona Lia, do horário que ela dormia, que ela acordava, a hora que chega a cuidadora. Então, tudo era pensado, assim. E de pensar que isso é a situação de muita gente. É uma situação privilegiada, né? De tu poder ter a tua filha te cuidando até o final da vida, assim, do teu lado, em todos os momentos, né? E isso é muito bonito e tem também as suas complexidades dentro disso, né? Não é tudo só bonito. Tem uma dedicação, tem um tempo, tem um entendimento. Às vezes, isso de não compreender exatamente o que a pessoa está querendo dizer ou está sentindo ou o que precisa. Tem uma presença e tem, às vezes, um se ausentar, né? Que a dona Lia começou a ter. De estar, daqui a pouco já não estava, daí estava completamente presente. Então, de ir entendendo isso e de tentar mostrar um pouco para outras pessoas que estão nessa situação, de estar cuidando de alguém, que também sentissem que é assim, né? Que é assim que tem mais gente que está vivendo isso e que é bonito que se viva isso, né? A gente pensa que se a pessoa tem uma vida mais longeva, como você falou, né? Cada vez vai acontecer mais e é bonito que isso possa acontecer, né? Claro, porque isso faz parte desse novo contexto mesmo, né? Exato. Viu lindas as imagens ali, entre as suas, né, Lívia? De muita sensibilidade também. E a gente, enquanto a Camila falava, a gente via o que estava acontecendo de fato, assim, e tem essa sintonia, né? Desse cuidar, desse carinho, né? E dessa inclusão também na rotina, né? De trabalho, não só na atenção durante a rotina doméstica, mas também incorporar no dia a dia. E é uma novidade para muita gente em função, né? De que cada vez mais as pessoas vivem mais. Então, esses filhos, né? Que têm que acompanhar o envelhecimento dos pais, né? Como é que fazem, né? Como viabilizar isso? E também num cenário de que realmente há pouca política pública que dê visibilidade e atenção para essas necessidades, né? Dos idosos, das pessoas que precisam envelhecer com dignidade também, né? E quais são os pactos que tu vai formando? Eu tive muita sorte, mas eu acho que também não é só sorte, é uma conquista e uma escolha de trabalhar com pessoas que assimilavam a mãe. Entende? Se não vai assimilar, não tem como. Então, não era nem restrição, era uma exigência. O pessoal já sabia que junto vinha o meu pacote. Como eu era o pacote dela quando ela trabalhava. Exato. Isso já é um pouco mais fácil de se compreender, porque a inclusão das crianças, né? Ela aconteceu antes, eu acho. Mas também eram personagens que não faziam parte, né? Muitas vezes, né? A inclusão, né? Aquela percepção de que a mãe também é trabalhadora, né? E que eventualmente as crianças vão precisar acompanhar. Exatamente. As pessoas respeitam isso. Eu ia para seminários, a gente ficava no meio das lavouras, ela era agrônoma, experimentava herbicidas, pesticidas, que na época eram pesticidas, agora é agrotóxico. A gente ficava correndo no meio da lavoura, a gente estava acostumada a acompanhar a mãe. E ok, quem fez isso por mim, merece isso até o último dia da vida, né? E ela faleceu recentemente, não é, Eliane? No dia que concluíram o filme. No dia que se fechou o filme, começou essas enchentes. Começaram as enchentes, né? Em Porto Alegre. E ela se foi na madrugada daquela sexta-feira que ela agotou absolutamente tudo. De sexta para sábado, que ela agotou... Foi o dia 4 de maio. Exatamente. De sexta para sábado, naquela madrugada. Então, fica uma homenagem também para ela. Já era uma homenagem. Amanhã ela teria completando... Ela ganhou um bom significado ainda no filme. Amanhã seria 94 anos. Mais um pouquinho que ela segurasse. Mas é um momento de celebração, né? Por isso que hoje a gente resolveu fazer também o lançamento como também uma homenagem ao que seria o aniversário dela. O aniversário da pequena. Fica a nossa homenagem também, a dona Lia. Lembrando, então, a gente agradece muito aqui a presença da Liane Venturella, atriz, da Camila Bauer, diretora de A Borda da Vida. Hoje, às 19h, ali no Café Fonfon, que fica na Vieira de Castro, número 22, Entrada Franca. Depois também vai percorrer todo um calendário de festivais, né? Exatamente, exatamente. E o Instagram também, para quem queira acompanhar, é arroba projetogompa. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada, Camila. E a hora agora é da música aqui no Estação Cultura. Quem está aqui hoje no estúdio é o Marcelo Corsetti. Ele se apresenta amanhã na Fundação Ecarta. Agora a gente vai de música. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o espetáculo. queictionarten hoje no estúdio é o seu livro. Amém. 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 A FM Cultura é uma rádio que se pressa por duas características importantes, ou seja, a presença da produção musical gaúcha e da música brasileira. Só nós tocamos algum tipo de música. A produção brasileira é imensa, todos os estados do Brasil têm compositores importantes As revelações, os mais conhecidos Então surgiu uma brecha na nossa grade E eu pensei, vamos fazer um programa de música dançante Sábado à noite Pede, que convite E com o groove brasileiro O groove brasileiro é reconhecido internacionalmente Casas de música da Europa, do Japão França, Alemanha, Inglaterra É música brasileira e faz muito sucesso Por que não a gente valorizar o que tem aqui Então surgiu aí o gingado É um nome que diz tudo Música brasileira para dançar sábado às nove da noite E eu tive uma ideia também Nós tivemos uma ideia De cada programa ter um convidado Uma pessoa Pode ser aí um pessoal da nossa equipe Nós temos ótimos programadores na FM Cultura DJs Nós temos também vários nomes importantes da noite E convidados especiais Um músico para fazer a playlist dele E eu falei, quem vai ser o primeiro? Aí eu falei, DJ Cafu Famoso DJ Cafu Tudo contigo nas picapes, então, DJ Cafu Praceríssimo com o convite É uma honra Afinal, hoje a cultura é o estandarte da música brasileira Aqui no estado É isso, eu ainda brincava com ele Não tem, não tem, realmente não há E multigênero Não se prende a gêneros É o formato aberto Nem épocas Exatamente, muito bacana Fiquei muito honrado, muito feliz Com essa história de música brasileira Minha história vem de longe Começa no mundo acadêmico lá nos 80 Passa por Escalé Passa por Cabaré Voltaire Passa por Zellig Passa por Pepalito Por 512 Hoje eu tenho uma festa lá de música brasileira Já há 12 anos lá Chamada Baile Brasa Então, acho que a gente tem alguma experiência de pista de música brasileira Com certeza Que maravilha Não, quando se fala em música brasileira para dançar O Cafu é... É autoridade É referência, é referência O Baile Brasa Já foi no Baile Brasa? Já foi, show de bola 512 é um espaço super gostoso ali Que também sofreu com esse período das incêndes Que a gente estava comentando Mas que agora já está a mil de novo Conta para a gente Dá para antecipar alguma coisa do repertório? O que vai rodar lá nas picapes? Já que a gente está falando do 512 Que hoje eles estão com o projeto No Bar Opinião Porque é um projeto de reerguimento Com alguns shows Então, pô, compareça lá Porque o dano foi grande O 512 é um bar que acolhe a música feita aqui E é importante para a nossa cena Então, poxa, colabora Para que a casa continue sobrevivendo Foi muito bonita essa parceria das casas Umas com as outras de acolhida Vem acontecendo, né? A opinião Abrigando Foi o Gress O Gress Back to Gress O gravador Pub E o 512 Foram casas Foram afetadas diretamente Diretamente pela enchente Mais de um metro de água Dentro do bar Pois é E mais uma Assim Com toda essa tragédia Acho que É bom É um convite para dançar É uma boa proposta Vamos fazer o convite então Beto, DJ Cafu Gingado Música brasileira Para dançar aos sábados Às 9 da noite Na nossa FM Cultura 107,7 Muito obrigada E toda semana Toda semana Um convidado especial E a semana que vem Vai ser um músico Bem conhecido aí Da música gaúcha Olha só Fica então O convite e a expectativa Obrigado, gente E o sucesso agora DJ Cafu Estreando esse novo programa Oxe Obrigada Muito alegria Obrigado a vocês Bom, e falando em música Vamos curtir mais uma canção Do Marcelo Corsetti Bora lá E o sucesso agora Amém. 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 E chegou a hora da gente conversar com o Marcelo Corsetti, acompanhado por sua banda. Ele apresenta amanhã o Show Fira na Fundação E-Carta, a partir das 6 da tarde. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no Estação Cultura. Tudo bem? Prazer meu, depois dessa confusão toda. Estar voltando a tocar e sempre é muito bom vir aqui. Foi muito legal encontrar o Cafu. A gente andava junto em 1987, 1988, na Chácara das Pedras. Uma das primeiras bandas que eu tive aqui. Que legal. Referência, assim. Vamos tocar. Tem que voltar a tocar. Pra falar, então, desse show que mistura jazz com música gaúcha e traz músicas autorais, não é? É, o trabalho novo, né? O Fira... Ontem me perguntaram o que quer dizer isso. Não quer dizer nada. Eu gosto, às vezes, do som das palavras e... Assim como foi o Chisquinas, foi o Kainakani, não é? E... Voltando um pouquinho, assim, pra primeira formação do Chisquinas, que era com saxofone, baixo, bateria e tá. E a gente deve gravar até o fim do ano. Era pra ter começado a gravar em maio, mas o mundo acabou mais uma vez em Porto Alegre. Agora nós tivemos uma pandemia exclusiva, né? E... Então, a gente tem tocado, tava tocando já bastante, ensaiando. E vai ser muito legal. O Ecar, tem um lugar que eu gosto muito das vezes que eu toquei lá. Pra apresentar isso. Tem música de todos os discos, tem música nova, tem... Né? Tem uma ideia, assim. Tentar passar uma ideia de... Do que eu faço, do que eu fiz nesses trinta e tantos anos, uns dezesseis discos, né? Sabe? Então... É... Vão todo mundo lá. Mais uma retomada, né? Muito, né? A gente pode conversar com essas primeiras músicas, elas vão estar no repertório, né? Sim, sim, sim. De uma delicadeza, assim, né? De um carinho, assim, né? Como é que foi a composição dessas canções? O que que te mobilizou? Primeira música se chama, como diria Luiz, eu digo que é dedicada aos três Luizes, que foram talvez os mais importantes na minha trajetória. Que é o Luiz Carlos Borges, o Luiz Brasil, que é um músico baiano, que tocou com o Caetano há muito tempo e a gente se conheceu em 2004 no Projeto Pixinguinho, um cara muito importante. E talvez o mais importante, o Luiz Alberto, né? O Luiz Alves, sabe? O Bebeto. Então, eu escrevi a música, a gente gravou, ficou bem bonito. Não é porque é minha, mas ficou bem legal, né? E a segunda música chama Um Sol na Casa de Tia Bete e Tio Juca. O Tio Juca era tio de um amigo meu de Cruz Alta e eu ia sempre lá e eu não tocava, nem pensava em tocar profissionalmente, tinha 13 anos, 12 anos. E ele me ensinou o sol com sétima maior, assim, e aquilo que som bonito, né? Marcou. E me marcou muito. Então, a gente gravou no Cainacane e foi muito legal porque o Tio Juca já faleceu, mas a Tia Bete tá viva e ela veio pro show, assim, e foi muito lindo aquele momento. Eu digo, ah, é muito lindo tu fazer uma música pra alguém e esse alguém tá lá, assim, né? Sabe? Então... Você se sente homenageada naquele momento. Então, o lance de vir sozinho hoje, eu disse, ah, eu quero tocar sozinho lá, né? Não vou nem chamar os guris pra... Pois é, e quem vai tá lá contigo só pra encerrar? Então, Daniel Vargas na bateria, o Matheus Albornoz no contrabaixo e o Cristiano Ludwig no saxofone, né? Que é a banda que a gente tá tocando, tocando direto. Todo mundo agora teve muito... A gente... Todos dão aula lá no estúdio e o estúdio abriu ontem, né? Depois do 3 de maio. A gente passou bons perrengues lá, assim. Mas tudo tranquilo. Eu trabalhei muito tempo no abrigo ali no Grêmio Náutico União e eu via pra lá e dizia, o estúdio não é problema nenhum. O problema é o que essas pessoas estão tendo. Agora é um momento, né? De novo fôlego, né? Vamos lá. Respirar mais leve, né? É. E a gente faz o convite, então, pras pessoas compartilharem esse momento com o Marcelo. Lá, o show fira amanhã a partir das 18 horas. 18 horas, na Fundação E-Carta. Na frente da Redenção, na Avenida João Pessoa, 943. Assim, o ingresso é de grátis. De grátis, 0800. Mas a gente sugere levar, eles estão pedindo arroz. Agora eu vou dizer, parbolizado, mas que é pra uma das cozinhas comunitárias que tá... Isso é uma coisa muito importante, assim. Não acabou essa função ainda. Ela segue, segue bem pesada. Então, acho... Sigamos... Atentos, né? Atentos e solidários. Eu... Se as pessoas estavam solidárias, muitas pessoas não são solidárias. Então, sigamos solidários com quem ainda tem gente que não voltou pra casa ainda. Tem gente que não tem mais casa. Então, acho importante. Eu fico com o convite e essa mensagem é importante, né? Um quilo de arroz parbolizado. Esse pedido é específico, mas tem um sentido de ser, né? Eu acho que é esse o parbolizado. Mas acho super importante. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Sempre agradeço de estar aqui, que é a nossa major da música do Rio Grande do Sul, é a TVE FM Cultura. E a gente recebe a todos com muito carinho, sempre. Lembrando que nesse final de semana, né, que já está chegando, tem aí várias atrações que vão rolar aqui na capital gaúcha. Tem divertimento pra todas as idades. Fantasmo Angórico, o blues no Odeon, Elodie Bonin. Um musical para todas as idades. Assim é Fantasmo Angórico, um show do além. A trama se desenrola em um porão assombrado, onde um fantasma, um zumbi e uma caveira se unem para fazer um show em homenagem ao Bicho Papão. As músicas são de Antônio Carlos Falcão, que interpreta Fantaslino, o fantasma cantor. A apresentação será na Zona Cultural nesta sexta, às oito da noite. A noite de sábado vai ser de muito blues no Odeon, no centro histórico da capital. A Alê Ravanello, na harmônica e no vocal, se apresenta ao lado de Nicola Espolidoro, na guitarra, a partir das nove da noite. Colver a quinze reais. A violonista e compositora franco-venezuelana Elodie Bonin apresenta seu álbum Luares, neste sábado, às sete da noite, no Instituto Lingue. Primeiro trabalho inteiramente autoral, o disco é uma mescla de elementos da sua formação clássica com influências da música popular. A violonista também vai executar composições do seu trabalho anterior, Terra Adentro. Informações no site do Instituto. E assim termina a Estação Cultura desta sexta-feira. Pois é, e a gente volta então na próxima segunda, um ótimo final de semana, e a gente encerra hoje com o Marcelo Corsetti. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.